O agro mais é para desburocratizar, é para inserir as federações de agricultura, os estados nessa tarefa, mas o mais aí tem um significado aditivo, não é? É um mais que a agricultura faz pela economia brasileira. Não há dúvida quando nós dizemos, olha aqui, nós estamos hoje em menos de nove meses de governo, nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 5,35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia, mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral.